Então, a próxima carreira vai ser a minha última carreira dessa repetição aqui central. Depois que eu terminar a minha próxima carreira, eu já vou entrar, já vou pular no meu gráfico e já vou começar a fazer a parte final, tá bom? Então, eu vou aqui começar, vou começar com vocês a minha quinta carreira, aquele esqueminha, né? Essa parte não muda, são dois pontos altos, uma corrente e aí vou fazendo esse lado reto todo. Eu vou fazer a minha para mostrar a virada lá para vocês. Então, eu cheguei aqui no final e vou fazer aqui a virada com vocês. Então, vão ser duas correntes e aí estão lembrados, né? Eu continuo com o esquema de seis aumentos, então não posso aumentar mais do que seis vezes. Então, eu vou fazer aqui, eu tenho um grupinho de três, no primeiro ponto eu vou fazer um ponto simples. Vou fazer um aumento no meio, aqui nesse ponto do meio eu vou fazer o aumento, ó, no mesmo lugar. E aí, no próximo ponto eu faço outro simples. Então, meu primeiro aumento está aqui embutido entre o resto dos outros pontos simples, tá bom? Então, aí vocês, para quem vai querer aumentar mais o trabalho, né? Para seguir esse padrão aqui que eu estou fazendo, o ideal é vocês manterem o aumento sempre próximo ao meio do grupo, do bloco, tá bom? Porque dá um pouquinho de diferença, se você aumentar no começo, no primeiro ponto, ou aumentar no último ponto, vai dar diferença no desenho. Mas fica bonito também, aí vocês podem ir escolhendo, né? Faz um com o aumento aqui no final para ver o que acontece, tá? Para esse padrão aqui que eu quero fazer, eu vou manter o aumento no meio. E aí, eu vou parar aqui, essa aqui é a minha virada da parte de repetição, é a última, né? Depois vem a parte do bico. Mas, se eu fosse continuar aumentando aqui nessa parte da repetição, eu manteria sempre o aumento no meio, tá bom? Então, vamos lá. Uma corrente, no primeiro faz um ponto simples. No segundo, no do meio, faz o aumento. O segundo no mesmo lugar. E o terceiro aqui, ó. Então, eu mantive esse aumento aqui, o resto eu preenchi com um ponto simples. Vou fazer mais um com vocês, tá? Uma corrente de espaço. No primeiro ponto, faz um simples. Aqui no do meio, faz o aumento. Um, o segundo no mesmo lugar. E no último, um ponto simples. Então, eu mantive até agora os meus três aumentos. Esse é o padrão dessa virada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar minha virada, eu vou até chegar aqui de novo, pra fazer mais uma vez a virada com vocês, tá bom? Porque essa parte aqui é toda igualzinha, ok? Então, eu vou adiantar o meu trabalho. Então, dei a volta toda, né? Cheguei aqui de novo na parte da virada. Então, eu vou fazer mais uma vez essa virada com vocês. Um, dois, duas correntes. Venho aqui, faço um ponto alto. No mesmo, no ponto do meio, eu vou fazer o aumento. No mesmo ponto aqui, faço outro ponto alto. E aqui, no último ponto, faço um ponto simples. Botei, vou manter o ponto alto no meio do bloco, né? O aumento no meio do bloco. Uma corrente. No primeiro ponto, faço um simples. No segundo ponto, Faço o aumento. O segundo ponto aqui no mesmo lugar. E aqui, faço outro ponto simples. Então, esse é o padrão, né? Eu vou parar de fazer as repetições agora. Nessa aqui é a minha quinta carreira. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tinha calculado isso, né? Que essa parte de repetição, eu teria que fazer só por cinco carreiras. E agora, eu vou terminar aqui. E agora, eu vou terminar aqui a minha volta e fechar aqui com ponto baixíssimo. Pra, depois, já entrar na parte final do trabalho. Se vocês quiserem continuar a aumentar o trabalho de vocês, basta ir seguindo esse padrão de aumentos, tá? Em cada grupinho desse, você põe um aumento só. No total, são sempre seis aumentos. Isso não pode esquecer, ok? Então, gente, essa vai ser a primeira parte, né? Do nosso crochê oval. E na próxima parte, eu vou entrar já na parte do bico. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem nas suas redes sociais e dá aquelas famosas curtidinhas pra mim, tá bom? Então, gente, obrigado por assistirem. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.